Música Música Vamos allá Música Anda diciendo tu madre Tu madre anda diciendo De que tú jugabas Más que yo Más que yo Más que yo Música 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 A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 E a gente não vai estar tão louca Porque tu te machina a mexica E eu te volto a cantar lá Vamos 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 lá E a minha costeira E como eu confiei contigo Que eu nunca beijava A que tuve E aí, já está E aí, já está Que eu te abriu Vá lá Que eu te abriu 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 A CIDADE NO BRASIL